Música Uma introdução pra esse vídeo aqui Vou explicar o porquê desse vídeo existe Basicamente, agora são 3 horas da manhã E eu tenho vídeo pra editar, eu tenho vídeo pra postar Eu posto vídeo todos os dias Mas essa madrugada, eu quero voltar a aprender teoria musical Então eu quero editar algo mais simples Eu quero ter mais tempo Então eu peguei umas gravações que eu tinha aqui Que eu gravei de madrugada Mostrando o que eu faço na minha madrugada Pelo menos a maior parte A parte que o Youtube permite postar Enfim, um vídeo mais simples Eu quero voltar a aprender linguagem de programação também Tem várias outras coisas que eu quero voltar a estudar 3 casinhas de like, é a meta, whatever Sei, é whatever É só um vídeo aí de curiosidade Tem gente que gosta de vlog first person, não sei Tem bastante gente que gosta, é engraçado Que é um 50-50, tem gente que gosta, tem gente que não vai muito com a cara Mas tem muita gente que fala que ama Esse estilo de vídeo, sei lá velho Enfim, assiste essa porra aí, se não quiser não assiste também A meta é mineirinha, whatever Mano, eu queria só mostrar como que eu faço pra responder Tweet Eu gosto de ler todos, né Eu não respondo todos, nem favorito todos Mas eu leio todos Então tipo, ontem eu deixei essa marcação aqui Que é tipo um like Eu dei um like no tweet aqui E daí depois eu respondo tudo que tem pra cima, né Eu leio pelo menos Tem bastante coisa, né Ó, isso aqui é tudo de um dia atrás Aí ele buga aqui Você tem que colocar pra mostrar mais Tem um monte aqui Eu vou ver tudo, tem fanart, tem um monte de coisa Vou dar uma olhada, né Aqui é vlog first person Então tá aqui O vlog first person Agora, se eu não me engano, são 6 horas da tarde E eu estou na cama Eu tô dormindo Às 10 horas E acordando Às 5 ou 7 horas Sei lá É Aí eu fico acordado, né De madrugada inteira E edito vídeo Enquanto isso Agora, por exemplo, eu vou gravar algum ali, eu acho Eu tô me alimentando de Biz de Oreo Ele é pequenininho, mano Mas você come isso aqui, véi Você não consegue parar, velho Eu tive que dormir pra parar Mano, pelo amor de Deus Eu não sei como eu consegui parar na metade O Biz é baratinho Mas se não para Ele acaba na hora Olha quem tá ali, mano Uau, velho Oi, mano O Sonic tem em algum lugar também Nossa Ele tá aqui atrás de mim, mano Que susto Nossa Cara, esse é um trollzinho, mano E aí, véi Vai lançar Sonic Mania daqui a pouco, mano O pessoal perde muito vlog first person E tipo Cara Existem limites Ai Quase caiu, mano Segurei o pezinho Existem limites, velho Tipo Às vezes não tem assunto Pro que falar num vlogzinho first person Alguma coisa tem que acontecer na minha vida Pra eu fazer um vlogzinho first person E atualmente Nada Aconteceu Nada Eu não consigo nem levantar da cama, cara É sério, velho Ai, que sonho, velho Eu já dormi mó tempão E quero dormir de novo No fim Todos esses estilos de vídeo Vão meio que se tornar uma série, sabe Vai ter sério agora Respondendo perguntas Vai ter sério Opinando sobre alguma coisa Controversa E vai ter vlogzinho first person Como se fosse um daily vlog Diferenciado E vai ter gameplay normal, né Porque eu gosto Eu sou gamer Gamers Games I love games Você gosta de games, Sonic Oh, meu Deus Você deve gostar, né Não dos seus jogos, né Porque aí ninguém gosta Vou responder umas mentions lá do Twitter agora Se você quiser, tá aí na tela Eu gosto de responder todo mundo Às vezes eu demoro, tipo, dois dias pra te responder Desculpa É que eu tenho problema pra responder mensagens Eu odeio ler mensagens Eu sou, tipo, aquela pessoa do WhatsApp, sabe Que tira o visualizado Tipo, eu vejo a notificação da mensagem Mas não respondo Eu demoro, tipo, uma semana pra responder Porque eu Não sei se é ansiedade Sei lá que porra que é Velho Se eu não me engano, era seis e meia Que eu comecei a gravar esse vídeo Já são sete horas Oito horas? Meu Deus, cara Caralho, eu tô muito perdido no tempo, porra Mano, preciso mostrar pra vocês Oh, meu Deus Olha isso, véi É isso Olha Sonic Mania diretamente da minha Steam Porra, é nóis, caralho Ativei o jogo na Steam, mano Só falta lançar Vai lançar dia 15 de agosto Olha, 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 olha Jesus Christ, motherfucker Bitches Sério, é um jogo que eu tô muito animado pra jogar Não sei porquê Assim, eu não gosto muito dos jogos antigos do Sonic na 2D e tal Mas Eu quero jogar Pra caralho Fazem dois dias que eu não vejo os números do YouTube Eu sou meio agoniado com isso Eu não vejo os números Eu não vejo quantas visualizações pegou É, quantos gostei, sei lá Quantos inscritos eu tô É, quanto dinheiro Foda-se Fazem dois dias, cara, que eu não vejo isso Eu fico meio agoniado, não sei É um bagulho meio doido Cara, agora eu tenho meio que um objetivo Nesse vlogzinho first person Por mais que eu tenha que falar meio baixa Eu quero falar Olha como ficou bonito aqui Meus pés colocaram suporte pra TV Ficou muito da hora, cara Sério, ficou muito massa Tá um ambiente bem legal Essa sala Uma coisa que eu andei pensando É que assim Eu não tô aproveitando nada do meu dia É Basicamente o que eu tô fazendo é tipo Eu tô meio que trabalhando, né Fazendo vídeo Eu demoro tipo umas 5 horas pra produzir um vídeo Só que o resto do dia eu não faço nada Eu procrastino Eu não faço porra nenhuma E eu acho que isso é meio errado Eu não converso com ninguém Só fico assistindo coisas, sabe Nem jogar eu jogo Eu gosto de jogar Eu queria jogar o pub Eu tô fazendo alguma coisa errada, cara Eu não tô aproveitando bem o meu tempo Eu acho que isso é meio ruim É, não comenta aí Tipo, ah, dá um tempo nos vídeos Não, velho Relaxa Eu consigo produzir vídeos de boas Mas pensa Eu tenho 5 horas Que eu produzo vídeo E 7 horas, 8 horas que eu durmo Tenho o resto do dia inteiro Que eu não tô fazendo nada E que eu quero fazer alguma coisa Eu quero fazer algo produtivo Nesse resto do dia E até agora Não pensei em nada Não sei o que fazer Só tô assistindo coisas e procrastinando Tá meio ruim Tá meio ruim Fico feliz que eu consigo manter Essa frequência no YouTube Mas eu quero mais Vou ver o que eu faço Talvez isso seja pelo fato De eu estar vivendo de madrugada, né Por exemplo, agora são meia-noite Eu acordei E fazem 6 horas Sabe Eu vou ficar acordado Até umas 8 da manhã E até 8 da manhã Não vai ter ninguém online Pra eu conversar Nada pra eu fazer Tecnicamente Então eu acho que o horário Interfere um pouco Eu não lembro de não sair muito Eu tô feliz, ok? Tô feliz Mas sim Eu não tô dando valor Muito pros meus amigos Não tô interagindo muito Tanto no Discord Tanto no Twitter Não sei Eu devia equilibrar assim E ajeitar meu horário É que infelizmente É que eu tenho que postar vídeo de manhã Porque demora 3 horas Pra mim ver vídeo Não tem condições Agora eu não sei o que eu vou fazer na minha madrugada Acho que eu vou editar aquele vídeo Eu me limito a um vídeo por dia Não vou editar dois vídeos Nem fodendo Acho que eu vou fazer um bolo de caneca de novo Tem uns Cheetos Mas não é meu Queria muito comer isso aqui Mas é do meu pai Acho que eu vou pegar um bolinho de caneca É gostoso, cara O bolo de caneca Acho que eu vou comer e vou editar Infelizmente eu não posso tomar café Vocês sabiam? Não posso tomar café, cara Não posso Me faz muito mal Eu lembro que eu tomava café pra madrugar Pra ir pra escola Eu quase morria, cara Meu estômago era triturado Sério Me faz muito mal Nunca me ofereça café Eu sempre pego um pouquinho e passo mal Eu só tomo cappuccino Cappuccino eu posso Cappuccino é ok Tem que voltar a comer fruta também Tem que voltar a me alimentar direito, né Voltar Eu nunca me alimentei direito Eu tenho horário zoado, né Na real eu tô vendo um negócio Que é pra quem é muito magrinho mesmo É melhorar o peso O que a gente fala? Ai, eu como pra caralho Mas ainda sou magrinho, ué Geralmente quem é magrinho assim E come muito É que tipo No almoço Come pra caralho Ai o resto do dia não come mais nada Eu sou meio que desse tipo Quando você é assim Uma dica pra você Que é magrinho Assim É que você tem que fazer uma refeição A cada duas horas Você tem que fazer umas refeiçõezinhas Durante o dia Você tem que manter, né Você come um pouquinho Ai você come um pouquinho Come um pouquinho Come um pouquinho Ai você vai mantendo E você consegue engordar assim E é isso que eu procuro fazer Mas agora com o horário zoado Acabou ferrando um pouquinho isso E eu não vou conseguir fazer de novo É Já faz umas 3 horas que eu não como Eu só tô comendo porcaria também Eu vou ver se eu pego firme nisso De arrumar meu peso Pelo menos É uma coisa que eu tenho vontade De fazer um bom tempo O peixinho fumado, véi As ideias Minha irmã tava louca Quando fez isso aqui Que isso Ó Rasgou, cara É o meu Meu bibletamp Isso aqui é o Isaac, né Mas o emoji dele se chama Bibletamp Eu fui fazer um negócio Pra colocar o óculos, né Eu queria usar como máscara No canal mesmo Mas rasgou muito Depois eu imprimo outro Foda-se Bom, vamos falar o que eu vou fazer agora, né Agora vai dar 10 pra meia noite Eu tenho que editar vídeo até 4 horas da manhã Aí eu termino de editar o vídeo Deixo renderizando Nesse tempo que eu deixo renderizando Eu bato uma Mentira, não sempre Aí depois de renderizar Eu boto pra enviar Que demora 3 horas E enquanto tá enviando Eu faço o thumbnail No paint E o paint vai morrer Isso é muito triste Aí eu faço o thumbnail Já deixo enviando E eu durmo Enquanto tá enviando Que demora 3 horas Eu tiro uma sonequinha Agora são quase meia noite Eu vou editar um vídeo de Sonic Aqui Acho que esse vídeo já saiu Muito provavelmente Eu acho que eu quero lançar ele Manhã 6 horas da manhã Nem editei porra nenhuma ainda Eu vou colocar os arquivos aqui E editar Espero terminar umas 3 horas da manhã 3 e meia Bom Eu vou fazer um bolinho de caneca Vou ensinar vocês Achei o copinho de medida É muito raro eu achar esse copo de medida de primeiro Ele sempre tá em algum lugar diferente Ou esse copo tá aqui Ou ele tá ali Ou ele tá ali Ou ele tá ali Ou ele tá ali 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 Ou ali Mano São tantas possibilidades Essa porra desse copo tá Eu fico Acho que uns 10 minutos Procurando sempre Eu fico Em 10 minutos Procurando em todos os armários Pra quando eu ver Ele tá aqui É uma desgraça Enfim Se eu não me engano São 50ml de leite Vou pegar minha canequinha Eu acho essa caneca muito bonita Eu amo Essa caneca A cor dela é muito linda Cara É uma cor muito bonita Caralho Eu não posso mostrar a marca Aqui não pode mostrar a marca O que porra Você acha que uma marca de leite Vai me patrocinar um dia Porra Bom Agora temos aqui A gente vai ler aqui Quantos ml de leite vai Que eu não sei Ok 50ml de leite Eu vou colocar aqui E depois eu mostro Porque eu não tenho 4 braços Agora o que a gente faz É abrir isso aqui Claramente aberto E a gente joga Cai Agora a gente vai pegar um garfo Garfo peco A gente vai Desideia Aí a gente mexe Eu vou mexer aqui E depois eu gravo Pelo amor de Deus Ficamente tudo cedo em pó Menos o Nescau ali Mas não fui eu que peguei Então foda-se Aí a gente vai Tira o garfo Pelo amor de Deus Acho que você pode lamber isso aqui Vou dar uma lambida Muito sensual Mas vocês não vão ver Só imaginem Agora Eu acho Que é 1 minuto e 12 Nossa agora vai fazer Um barulho do caralho Manejo aqui O papelzinho fora Não sei quanto tempo é E agora a gente fica aqui Porque o barulho é muito alto Ali Vai tomar o cu Quando será que vão criar Um micro-ondas silencioso Velho Ou seja um micro-ondas Que não faz bip E micro-ondas mais quietinho Velho Olha o barulho dessa porra Não na moral cara Por que que não dá Pra deixar em modo silencioso Pra não fazer o bip De madrugada o bip mano É tipo um grito É um exorcismo velho É muito alto cara Você que trabalha aí Com micro-ondas Queria um silencioso desgraçado E olha depois o que acontece Olha Olha Pelo amor de Deus velho É uma bomba Eu apertei de novo Eu sou idiota Vamos ver como ficou Exatamente como deveria Nossa Na verdade ficou uma bosta Nossa senhora Deu muito errado velho Meu Deus Volta pra lá Ainda tem salvação Olha a Marceline mano Que bonitinho mano Eu não sou fã de Hora de Aventura Por incrível que pareça Não é fim É É tudo do meu irmão aquilo ali Olha eu tenho um DeLorean É mas o meu pai não deixa tirar da caixa Senão vai empoerar Mas ele é mó bonito mano Ele abre as portinhas Enfim Cheguei Vou ligar a luz Porque eu não tenho LED ainda Ainda não sou um youtuber burguesinho Minha noite 6 Vou começar a edição Vou começar a edição de um vídeo E gravei outro em cima da edição desse Eu sou muito foda Começa agora Minha madrugada No terminal acho que eu gravo mais alguma coisa Não sei Enderizando Tá falando 50 minutos Mas eu acho que diminui depois Agora são 3h48 Terminei mais cedo do que eu esperava Passei ouvindo umas musiquinhas aqui Help Nossa tem que deixar o bolo lá né Olha eu já comi o bolo Bom Hoje eu terminei bem mais cedo do que eu esperava Bem mais cedo do que os outros dias pelo menos Eu não sei o que eu vou fazer Hoje eu tô com um pouco de sono Talvez eu durma mesmo Só falta fazer o thumbnail Coisa básica Tô pensando em fazer uma thumbnail colorida pra esse vídeo Porque não sei Tô afim Eu quero colorir Whatever Tô pensando naquilo Sobre eu tá socializando muito pouco Não sei como que eu vou fazer Não sei o que eu vou fazer Não sei Não sei Bom Acho que eu vou ver uma live stream Adoro ver live streams do Twitch Tem um tempinho aí pra ver Vou comer um pão Porque tô morrendo de fome de novo já Nossa eu abri essa porra aqui Meu eu vou cortar do vídeo Tá tudo sujo Quando eu terminar a thumbnail Eu acho que eu volto Não sei Tem gente que pede pra eu fazer o processo da thumbnail Talvez eu faça também O bichinho tá ali ainda Eu fiz um pão Já comi metade Eu como pão de garfo E vocês Moral mano É muito melhor Se não suja a mão Você só pega assim ó E come Fiz um nescauzinho Nescauzinho Superior a Todd Pelo amor de Deus Todd nem mistura Aquela porra Aguinha É bom Que eu tô falando de renderizar Não sei se dá pra mostrar Vou ver se consigo dar zoom Olha consegui Tecnologia velho Tá renderizando lá o vidinho Tá quase acabando E eu tô assistindo livezinha Eu vou parar de gravar Pra terminar de assistir Já volto Infelizmente Eu vou ter que renderizar o vídeo de novo Demorou 40 minutos Mas eu esqueci de dar Desaber sample Esse aqui ó Desaber sample Se você não habilitar isso O vídeo fica muito feio E foi o que aconteceu O vídeo tá horroroso A qualidade de imagem Eu vou ter que renderizar de novo Acontece Acontece Sorte que eu tenho tempo Tá cedo Tecnicamente ainda Renderizando de novo Faz parte cara Não tem porque ficar puta né Acho que vai até renderizar mais rápido Vou desligar o monitor Outro também E faz parte Finalmente terminou 500 mega Vamos ver quanto tempo Vai demorar pra enviar Deixa eu ver se o vídeo tá ok Na verdade Vamos ter que dar uma revisada Não é mesmo O vídeo renderizou bem mais rápido Foi tipo metade do tempo Por algum motivo O meu PC tá agonizando Pra abrir o arquivo Aparentemente Tô tentando Foi Vamos ver se a gameplay Tá ok Tá ok Perfeito Agora Vamos ver quanto tempo Vai demorar pra enviar Aparentemente A minha internet tá um lixo Enviou 1% Mas nem tá mostrando o tempo Que vai demorar pra enviar Acho que vai demorar hein Whatever Eu vou dormir mesmo Enviando tá bom Eu percebi o quão feio Fica um vídeo Com muito anúncio Tipo um vídeo Um vídeo curto Eu colocava 5 anúncios Nos meus vídeos E eu vi que é muita coisa Todos meus vídeos A partir de agora De 10 minutos A 15 Terão 2 anúncios Apenas ok Talvez 3 Foi mal Aí quando eu Deixo enviando o vídeo Eu abro o que Exatamente O próprio O destemido Eu abro o paint E faço minha thumbnail Sim eu faço thumbnail No paint Eu desenho pelo menos E finalizo no photoshop Logo após Demora uns 30 minutos Pra fazer cada desenho De thumbnail E tá sendo muito gostoso Cara desenhar as thumbnails Pelo fato de que Toda manhã Eu desenho E eu gosto muito de desenhar Mas eu não tinha ânimo Pra fazer desenho E agora desenhando as thumbnails Eu tenho ânimo Eu tô desenhando todos os dias E eu acho que fica bem mais bonitinho Eu queria um Sabe Uma imagem Tipo a pessoa ver a thumbnail Ela sabe que é vídeo meu Sempre tem um desenhozinho No estilinho e tal Eu acho que eu queria uma marca Isso é bem legal Gosto muito de desenhar as thumbnails Hihihi E depois que eu terminei de desenhar O vídeo vai te enviando Coloca thumbnail Coloca o título Descrição Deito aqui Tiro uma sonequinha Como sempre Não é mesmo? Olha a situação do pessoal Do cebolinha Meu Deus Tá tudo dobrado Fazendo a thumbnail Eu vou gravar no OBS Eu fazendo a thumbnail Desenhando o Soniczinho e tal Eu acho que vai ficar bem legal Vamos ver no que dá É assim que tá ficando No momento Vamos tirar o zoom Vamos tirar o zoom É um joguinho de luta do Sonic né A gente vai fazer nesse estilo E eu vou tentar colorir depois Vamos terminar aqui Agora tudo chega ao fim Eu terminei aqui Eu terminei Eu tentei colorir ela Vou mostrar pra vocês Como ela ficou colorida Não gostei nem um pouco do resultado Eu realmente não manjo muito de colorir O jeito que ficou Ficou bem zoadinho Eu achei bem merda Sei lá Não curti muito não Tem muito erro Muito erro Então eu deixei assim Sem colorir mesmo Gostando que ele ficou assim Ele ficou muito pra frente aqui né Mas eu arrumei no Photoshop depois E bom Faltam duas horas E eu vou oficialmente dormir Desejo a todos vocês Uma boa noite nesse momento Esse foi o vídeo O meu RG tá mostrando aqui Faz muito tempo É basicamente isso Acabou Acabou Aí amanhã eu acordo Faço minhas coisas E volto a fazer isso de noite Como se fosse um emprego mesmo né Um trabalho É Essas são as horas de um trabalho Eu gosto dessa parte Que só tá enviando Tipo Acabou Finitinho Só enviar Foda-se Enfim É nóis cara Tamo junto